Música Pessoal, olha que marzão lindo Armação dos Búzios, Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro Olha que lindo Vai ter que batalha Que lugar lindo, né? Olha Que lugar bonito Maravilhoso Taia muito bela Taia de Tocuns Armação dos Búzios O Au Au tá dormindo ali Tranquilo Bacana, né? Bacana, né? Marzão do Búzio Taia de Tocuns Daíba Daíba Dizão do Búzio Canteio Táia de Tocuns Dizão do Rio de Janeiro Canteio Existe Co 알고 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.